Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, participou hoje de audiência pública na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. O ministro fez um balanço da retomada da economia brasileira. Quando nós comparamos a situação do Brasil hoje com a situação que o governo recebeu em 2016, os números falam por si, não é preciso muitos argumentos. A inflação caiu de 9,3 para 2,5, taxa de juros do Selic caiu de 14,25 para 7,5, a produção industrial que estava caindo 9,6 no acumulado até maio daquele ano, já está crescendo 1,6 no acumulado até setembro desse ano, e, como eu disse, projeção até o final do ano de algo em torno de 2,5, 3%, a produção de veículos que estava em pouco mais de 2,1 milhões de veículos, já ultrapassando 2,5 milhões de veículos, a produção de grãos de 184 milhões de toneladas para 242 milhões de toneladas, o valor das empresas brasileiras, medido pela Bovespa, subiu de 57.900 pontos para 75.900 pontos, uma valorização fortíssima. O PIB, que tinha caído no primeiro semestre de 2016, 1,6%, no primeiro semestre de 2017, cresceu 0,9%, a nossa balança comercial, que tinha 39 bilhões de saldo, passou para 62 bilhões de saldo, o resultado do conjunto das transações do Brasil com o exterior, chamada transações correntes, que era um déficit de 1,6% do PIB, caiu para 0,6%, e os investimentos diretos no Brasil subiram de 79 para 83 bilhões de dólares. O ministro falou também sobre os próximos desafios que o país tem pela frente. O nosso orçamento está com uma distribuição, com uma composição muito equivocada e muito diferente daquilo que deveriam ser as prioridades do país. Para alterar isso, nós teremos que enfrentar reformas dos diversos programas públicos do governo, que tem sido feita, através de reavaliação dos gastos, reavaliação das características dos mais variados programas do governo, da redução do custo de funcionamento da máquina, como nós fizemos, com corte de cargos, com redução de ministérios, com transformação de cargos de livre provimento em cargos exclusivos para servidores qualificados e concursados, mas passa claramente pela reforma da Previdência. E o governo prorrogou o prazo para pessoas físicas e jurídicas quitarem as dívidas com a União. Agora, o Refis está valendo até 14 de novembro. Em edição extra do Diário Oficial da União, o governo prorrogou até 14 de novembro o prazo de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária, o Refis. A SMP, ela definiu que quem optar até 14 de novembro, de 1º de novembro a 14 de novembro, as parcelas que deveriam ter sido pagas em agosto, setembro e outubro, devem ser pagas até o dia 14 de novembro. Mas, para quem vai aderir ao programa a partir de agora, vai ter que cumprir mais determinações do que quem aderiu até 31 de outubro. É que o governo precisou ajustar as condições de pagamento para não perder na arrecadação. Para aderir ao programa, é preciso formalizar o pedido por meio de um requerimento que pode ser protocolado no site da Receita Federal na internet. Os devedores vão pagar percentuais variando de 1 a 12% das parcelas em atraso até o fim do novo prazo. A adesão só vai valer após o pagamento da primeira parcela. O programa tem descontos generosos em juros e multas. É possível aproveitamento de outros créditos para bater essas dívidas, créditos de natureza tributária. Então, é uma ótima oportunidade para aquele contribuinte que passou por essa crise que está, essa crise econômica, crise financeira, para regularizar seus débitos junto à União, débitos tributários. A previsão do governo é arrecadar 7 bilhões de reais ainda em 2017. A proposta contribui para que as empresas continuem gerando empregos. O Refis dá uma condição de saúde financeira para essa empresa. Então, uma empresa que muitas vezes está devendo o governo, está devendo um fornecedor, que está em crise realmente, ela tem a possibilidade de renegociar com seu principal credor, que seria o governo, e continuar gerando emprego, tendo uma saúde financeira melhor e uma condição de sobrevivência. A produção total do pré-sal fechou o mês de setembro em mais de 1 milhão e 600 mil barris de óleo equivalente por dia. O volume representa um crescimento de 6,6% em relação ao mês anterior e já corresponde a quase 50% de todo o óleo equivalente produzido no país. Os dados foram divulgados pela ANP. Mais um feriadão de estradas cheias no país. Começa hoje a operação especial da Polícia Rodoviária Federal para garantir a segurança a motoristas e passageiros que vão pegar a estrada neste feriado de finatos. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Pablo Mundin, que conversa ao vivo da BR-040, uma das saídas do Distrito Federal. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Exatamente. Eu estou aqui na 040, uma das principais rodovias que lê o centro-oeste ao sudeste do país. E como é possível observar, aqui o movimento já é intenso e com a pista molhada o risco de acidente aumenta. E falando justamente em segurança dos motoristas, a operação da Polícia Rodoviária Federal começa hoje e vai até o próximo domingo, dia 5, nas principais rodovias federais do Brasil. Como o número de motoristas aumenta nos feriados, a PRF pretende, com a operação finados, intensificar a fiscalização e promover a educação dos motoristas. A Polícia Rodoviária espera reduzir o número de acidentes. Segundo o balanço da PRF, do último feriado, dia 12 de outubro, foram 1.225 acidentes, com mais de 1.200 pessoas feridas e 82 mortes. Ao todo, foram 46 mil infrações. Entre as principais estão ultrapassagens proibidas, a falta do uso do cinto de segurança e, acreditem, dirigir embriagado. E se nas estradas o movimento já é intenso, nos aeroportos não é diferente. Segundo a Infraero, o movimento deve crescer 4,2% nos cinco dias de feriado. São esperados mais de 2 milhões de passageiros nos principais aeroportos do Brasil. E para que sua viagem seja mais tranquila, a Infraero recomenda que chegue por pelo menos uma hora e meia de antecedência para voos nacionais e duas horas e meia para voos internacionais. Eu volto com você, Roberto. É isso aí. Muito obrigado, Pablo, pelas informações. Bom trabalho aí. E nós vamos ficando por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e também toda a nossa programação está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.